Um alerta também em Cascavel, gente. Os casos de dengue na cidade tiveram um aumento de 100% em relação à semana passada. São 147 casos positivos da doença na capital do Oeste, Fernanda Tuigo. Olha, muito preocupante esse cenário, Ivan. Enquanto os casos de Covid estão em queda, nós temos tido aqui registros crescentes de casos confirmados de dengue em Cascavel. Além desses confirmados, nós temos 753 pessoas aguardando o resultado de exames. São casos tratados como suspeito. Uma situação que preocupa muito, principalmente nessa época do ano. Altas temperaturas, um clima bastante abafado e também com ocorrência de chuvas isoladas. Não é uma quantidade significativa de chuva, porém é necessário para a proliferação do mosquito. Os agentes continuam exercendo aí o seu trabalho, ou pelo menos tentando, porque há várias dificuldades no exercício aí desta função. E sobre isso, nós conversamos com a Ana Paula Barbosa, que é coordenadora do setor de endemias aqui em Cascavel. Tinha um aumento aí de em torno de 100% no número de casos positivos de dengue, isso com os exames já positivos. E nós temos ainda aí muitos casos em investigação e isso traz uma grande preocupação. O que nós precisamos que a população entenda é que sem mosquito não tem a transmissão da dengue. E para não ter mosquito, a gente precisa que a população realmente se comprometa com as campanhas de prevenção, faça a inspeção pelo menos uma vez por semana nas suas casas, nos seus imóveis, e não espere somente o dia que o agente de endemias vai à sua casa para estar dando essa atenção aí para o seu quintal. O bairro Coqueral é o que tem o maior número de casos de dengue confirmado. Já são 49, o que representa aí 70% do total de casos de dengue do município de Cascavel, somente, portanto, então, no bairro Coqueral. Outra região que teve aí um registro considerável no número de casos é a região do bairro Canceli, com 11 casos, conforme também explicou Ana Paula Barbosa. Tivemos aí uma campanha aí para entrar nesses imóveis que estavam fechados durante a semana, alguns dias atrás, no sábado. Deixamos, então, nas casas que ainda assim não foi conseguido entrar, foi deixado um comunicado para que os moradores entrassem em contato aqui com o setor e agendassem essa visita, porém, de 150 comunicados deixados, somente 15 pessoas até o momento entraram em contato. É importante ressaltar para essa população que nós estamos com muitos casos positivos nessa região e é realmente muito necessária a visita do agente de endemias. Então, se você recebeu um comunicado de visita na sua casa, entre em contato aqui com o setor. Nós estamos abrindo fora do horário comercial e também aos sábados para estar realizando essa visita. Tem gente que acha que a visita é desnecessária, mas em conversa com a Ana Paula, ela destacou que os agentes, eles têm um olhar clínico. Às vezes, aquilo que você deixa passar despercebido ao entrar no domicílio, ele consegue fazer o apontamento e a devida orientação. Então, se você recebeu essa notificação em casa, entre em contato, porque este serviço, essa notificação e essa visita é, sim, muito importante.